Última noite da maior festa junina da região norte. E algo muito importante a saber como se desenvolveu é a segurança pública, que é um ponto aí fundamental e essencial. E pra trazer um balanço, está aqui comigo o comandante-geral, que vai estar dizendo aí pra gente como é que tudo ocorreu, como é que foram as ocorrências, se ocorreu tudo tranquilo e como é que está, como é que esteve o policiamento. Boa noite, Rayandra. Quinta noite, não tivemos nenhuma intercorrência policial que devemos fazer o uso da força. Foram, em média, 160 policiais dentro do Parque Anoá, fora do entorno. São 950 mil metros quadrados que estão sendo monitorados por nossos policiais. Tivemos sete conduções, mas por pessoas que estavam devendo à justiça. Então, elas foram identificadas aqui, conduzidas e entregues pra serem julgadas. Ou pra cumprir a sua pena. É um planejamento que já vem sendo desenvolvido há quase três meses. Está sendo um sucesso. Já é uma precursora para os demais grandes eventos que a Polícia Militar vem a realizar no futuro. Estão fazendo uso de 30 bodycans. Então, 30 equipes que estão em campo até fazem uso das bodycans ao vivo, como você pode ver ali nas câmeras. Estão sendo gravados e a gente está monitorando o tempo todo. Fora as 23 câmeras também instaladas em todo o parque. Junto com as câmeras das viaturas também, que fazemos o monitoramento aqui pela central de monitoramento. Então, pela central, qualquer ocorrência, qualquer situação, a Polícia Militar está aqui atenta para solucionar. É verdade. A ideia é não ter pontos cegos. Então, em todas as áreas do campo, do Parque Anoá, nós temos essa cobertura da Polícia Militar. Onde a gente verifica que tem mais gente, um fluxo maior, a gente manda uma guarnição para lá ou fica monitorando através das câmeras.